Papo do reino, ah, ah, é mais uma, né? Pente ou pensão, tá ligado, né mamãe? É o MD, DJ do baio, mãe, é todo barracoada, nada se excita Vários penetraram na xereca da menina Puxão de cabelo, tapa nesse cachorrão Tchau, tchau DJ Paulinho DJ do Pai do V Neto do barracoada, nada se excita Vários penetraram na xereca da menina Puxão de cabelo, tapa nesse cachorrão DJ do Pai do Pai do Pim